Alô, você telefona, boa tarde. Alô. Opa, com quem eu falo? Alô. Oi. Alô. Alô. Olá, minha querida Zuzu. Oi, gostoso. Ô, minha coisa mimosa. Olha aí, paixão, quem é você? Minha querida, eu gostaria de saber se você, como é que se diz, se você tem vontade de mudar alguma coisa no seu rosto, no seu corpo, o que é que você acha? Tenho. Tenho. Tenho? Tenho sim. O que é que você mudaria no seu rosto? Tudo? Eu mudaria, eu mudaria o meu visual do meu cabelo, eu queria, sabe o que? Umas luzes, dar umas luzes. Umas luzes, só para ver, não. Não, sim, meu filho, é luzes, é dar umas mechas no cabelo, entendeu? Sim, umas mechas. Umas mechas. Ah, como é que as mechas? O pão está mexendo? Não, meu filho, umas mechas, é umas mechas que dão nos cabelos que as garotas ficam, é uma galega assim, bem massa, bem bonita. Ah, sim, mas você não é galega, mulher? Não, eu não sou galega. Mas quero ser, né? Eu sou... Oh, coisa boa, é muita fartura. É sim, eu sou uma mulata. Eu estou olhando aqui para você, você é tão bem feita de corpo. Eita, danada. Você pode dizer assim, amendoados, parecendo castanha de pé de castanhola. Pé de castanhola. Meu filho, eu não tenho pé de castanhola, eu tenho um pé sabe de quem? De laço, não tem censura uma hora dessa não. Meu pé é de carne e osso. Oh, coisa bonita. O pé é mais diferente do que eu vi na minha vida. É isso aí. Pois é, minha filha, eu gostaria de saber o que você mudaria no seu corpo. No corpo, sim. Eu queria dar uma massagem em mim, sabe? Deixa a frente. Ah, eu queria que desse uma massagem em mim bem legal, bem relaxante. Pode ser no beliscão? Ah, não, beliscão não, é na parte de coluna, essas coisinhas para não sentir dores, tá entendendo? Queria um relacionamento. Queria ser acupuntura? É o quê? A acupuntura. Não, isso é tão bem feita, não faria mal uns furinhos assim de leve? A acupuntura, é. A acupuntura é agulha, sim. Ai, 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 de agulha, meu filho, já estou muito agulhada. Esse é um paquete muito massa que é o uso de palito de fósforo. Para que palito de fósforo, meu amigo? A palito de fósforo é só para escaforo. Eu não gosto nem de escaforo, eu gosto, sabe o quê? Mas de usar o isqueiro, o isqueiro. O coisador, pronto, justamente a gente espeta os palitos em certos locais do corpo, e, em seguida, adiciona o, como é que eu posso dizer, o acendedor. E sob tem uma... Olha, eu quero queimar você, Zuzo. Meu amigo, se você está querendo me acendiar, eu vou dizer uma coisa para ti. Olha, eu sou uma garota, entanto, bonita, não sou filha. Olha, me chamaram até de gostosa. Oi, tá boa. Exatamente, agora eu vou dizer uma coisa, depois que eu mudar o visual na minha parte... Zuzo, eu gostaria de elogiar a sua matilagem, muito bem feita. Quem foi o profissional? A minha linda mimosa. Quem é? É uma vaca? A Nathalie Botts. Sim, porque mimosa eu conheço que tem nome de vaca. Hein? Mimosa é nome de animal, de vaca. Não. Quem é que está falando? A mimosa é a nenenzinha. Oi, coisa mimosa. Quem é que está falando? Romário, Romário Martins. Romário, vamos para um rápido apoio. Na sequência, tem a continuação e a finalização. Tá bom, meu querido. Obrigado pela audiência, é boa tarde. Muito obrigado, eu te agradeço. Valeu. Valeu. A gente volta já. Beijo, Juju. Pra você também. Beijinho pra ele, Zuzo. Beijinho pra ele aí. Agora só que eu não vou me queimar, não. Juju, chama os apoios. Volta já. Chama os apoios aí, chama. Chama os apoios. Diga, vem apoios. Vem apoio. Vem apoio. Vem apoio. Vem apoio. Vem apoio. Apoio, venha. Vem apoio. Diga, vem, a via. Vem apoio. De volta no Que Que É Isso, o Jetson já está no Twitter. Tô aqui no Twitter. E quem tá perguntando pra Zuzu é Lailson Souza. Perguntando o quê? Ele pergunta, Zuzu, onde você aprendeu a falar tão bem que iria fazer o mesmo curso de idioma que você fez? Responda. Meu amor, eu não sou daqui. E é de onde? Rapaz, eu sou diferente. Eu não sou daqui, eu sou de outro planeta, por favor. Eu sabia. Olha, eu sou de outro planeta. Vem que eu desconfiei, Zuzu. E principalmente quando eu pergunto, às vezes eu chego numa padaria, eu digo, eu quero uns fliters. Ninguém entende eu. Você quer o quê? Eu quero comprar uns fliters. Uns fliters? Uns fliters. Uns fliters, não? Uns fliters. Não, uns fliters não. Mas ninguém me entende. Aí eu, onde é pra comprar uns fliters? Ah, então é por isso que você... E tomar o café níquer e ninguém me entende. Ah, é café níquer lá onde você morava? Não, peraí. Aí depois quando eu falo isso, aí eles ficam me olhando, eu quero as coisas e acho difícil. Eu acho que eu entendi. Aí tem gente que diz, aí eu fico observando as pessoas, eles ficam me olhando, eu fico olhando e eles não me entendem. Ô gente, aí por isso... Zuzu, só um instante. Escute bem. Eu acho que eu entendi, Zuzu. Eu acho que ela tá tentando explicar que se ela tiver alguns errozinhos na nossa língua, é normal que ela não é do nosso planeta. Sim, ela não é do nosso planeta. Exato, não é isso que você tá dizendo? Eu não sou do seu planeta. Resumindo, foi isso que você... Ah, sim, porque você... Vamos falar com o telespectador. Chama o telespectador aqui. Liga, alô, você telefone. Alô, você telefone. Boa tarde. Boa tarde. Não, não tô chorando. Com quem eu falo? Com o Alisson. Com o Alisson. Alisson, de onde? Do Atão Noel. Qual a sua pergunta pra Zuzu? Queria perguntar qual foram os melhores momentos de Zuzu na casa do PPP. Pra você, os melhores momentos. Foi quando eu entrei na piscina, quando eu dancei de biquinho e depois eu entrei na piscina. Adorei aquela parte. Pronto. Alisson, obrigado pela pergunta. Continue assistindo O Que Que É Isso na TV. Que agora, Jeta? Ei, cadê a minha camisa que você prometeu? Urra, a camisa. Ah, cadê? Você, cadê? Está sendo confeccionado. Ah, nós não fiquemos nem... Beleza. Beleza? Nem nós temos camisa ainda. Você já tá pedindo camisa. É, nem a gente tem camisa mesmo. Jets, aqui se encerra, Zuzu? Não. Só a última pergunta. A última. Sadraque, por favor, joga aí a pergunta número 4. Ah, não, desculpa, Sadraque, é 2. Pergunta do público. A pergunta não, foi uma passagem na casa, joga aí. Sim, então é o melhor momento. É, o melhor momento, número 2. Da nossa lente. Eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus seu ganhar aqui na casa. Zuzu, em quem você vota e por quê? Eu, principalmente, muitas pessoas votam em mim, né? Eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus seu ganhar. Eu estou muito feliz, muito contente com o programa de... Tá certo, Zuzu, mas em quem você vota e por quê? Agora, eu voto... Rapaz, se eu fosse votar, eu votaria naquela galega. Na galega? Na galega. Qual? Uma galega que tem aqui muito animada. Cíntia? Sim. Ok, obrigado, Zuzu. Cíntia, que é uma pessoa boa. Então... É, ela me ajudou, né? Ela me ajudou, não sei se é Cíntia, é uma amiga boa. Não, tem que ser verdade, né? Zuzu, você vota em alguém que lhe ajudou, como é isso? Você sabia que você estava votando ali para botar no paredão? É, era para sair. Como é que você bota para... Ali você estava votando, Zuzu, para uma pessoa sair da casa. Ai, era por isso que eu estou dizendo a vocês que eu sou do outro planeta. Ah, desculpa dela, agora vai ser essa. Não, não é essa, é a verdade aí. É a verdade aí. Zuzu, agradecer a sua participação. No final do programa, você volta para cantar. Ok. E aí, dê as suas últimas palavras. Ah, certo, tudo bem, meus amigos. Na câmera, um ali, Zuzu, pelo amor de Deus. Adoro vocês, meus amigos. Agradeço ao público. Agradeço ao público. A audiência. A audiência. E uma boa tarde, tudo de bom. Beijo.